Coisa linda É mais que uma ideia louca Verde ao alcance da boca Eu não posso acreditar Coisa linda Minha humanidade cresce Quando o mundo te oferece Enfim te dar Deslucrará Promesa e felicidade Festa da vontade Nítido farol Sinal Novo sob o sol Vida mais real Coisa linda Lua, 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 lua Sol, promesa branca, lua Numa tela Vida mais real Coisa linda Desejar-te desde sempre Desejar-te agora Um dia sempre Uma alegria Pra sempre Prazer e felicidade Festa da vontade Festa da vontade Nítido farol Sinal Novo sob o sol Vida mais real Coisa linda Coisa linda Lua, 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 lua Sol, promesa branca, lua Lua, 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 lua Coisa linda Coisa linda Desejar-te desde sempre Desde agora Um dia sempre Uma alegria Pra sempre Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Lindeza